Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano, do componente curricular Educação Física, e essa aula é uma produção da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, destinada às turmas de sétima série da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, com o tema Ginástica e a Musculação. Vamos ver os tópicos da nossa aula? Muito bem, e na nossa aula vamos estudar sobre a evolução histórica da ginástica, ou seja, sobre sua origem e como essa prática corporal foi transformando seus objetivos, métodos e conteúdos ao longo da história. Vamos ver também que existem diferentes tipos de ginástica, de forma que podemos classificá-las como ginásticas competitivas e ginásticas não competitivas. E como proposta de atividade prática, eu fui até uma academia de ginástica para demonstrar como é um treino básico de musculação. E os exercícios que eu vou mostrar lá podem ser adaptados para fazer aí em casa, desde que você siga as orientações e respeite seus limites. Tá certo? Muito bem, a evolução histórica da ginástica. A ginástica é uma das mais antigas práticas corporais, tendo sua origem ainda na pré-história. Na verdade, existem diferentes formas de ginásticas, criadas em lugares e épocas diferentes, para atender às necessidades de cada sociedade, especialmente as ligadas à defesa, à estética, à promoção da saúde, entre outras. Os gregos, por exemplo, foram os primeiros a sistematizar a ginástica, que era uma prática valorizada em todas as cidades da antiguidade, sendo que algumas cidades gregas priorizaram a ginástica como preparação para a guerra, enquanto outras também pensavam a ginástica como forma de promover a saúde e a estética corporal. Já na Ásia, os indianos criaram uma forma de ginástica que tinha como objetivo a conscientização corporal, uma forma de alcançar o equilíbrio entre corpo e mente. Esses são apenas dois exemplos de como a ginástica atendeu a diferentes objetivos ao longo do tempo. Durante todo o período da pré-história e antiguidade, a ginástica foi uma prática valorizada, onde correr, saltar e fortalecer-se eram não só práticas valorizadas, como também importantes até mesmo para a sobrevivência. Mas, durante o período da Idade Média, a ginástica deixou de ser valorizada, sendo uma prática totalmente desaconselhada, ficando restrita quase que exclusivamente ao treinamento militar. Somente com o início da Idade Moderna que a prática da ginástica voltou a ser valorizada, principalmente por influência da Revolução Industrial e foi responsável por um rápido desenvolvido e desorganizado crescimento urbano. E associado ao modo de vida da época, sem cuidados com a higiene, expôs grande parte da população, principalmente os trabalhadores, a uma série de doenças relacionadas à falta de higiene e cuidados com a saúde. Nesse cenário, a ginástica volta a ser uma prática corporal em destaque capaz de promover a saúde. Então, foi surgindo o movimento ginástica europeu, onde várias nações sistematizaram oficialmente seus métodos de ginástica. Assim, foram criados, por exemplo, o método alemão de ginástica, o método francês, o inglês, entre outros. Essas formas de ginástica possuíam metodologias diferentes, mas, de uma forma geral, o objetivo de todos os métodos de ginástica era ensinar para a população hábitos de higiene e cuidados com o corpo e a saúde. Havia também o interesse na defesa nacional e na economia, criando corpos preparados para o combate e com mais capacidade de produtividade. O Brasil foi influenciado pelo movimento ginástica europeu e adotou, inicialmente, o método alemão no treinamento militar. Depois, foram adotados outros métodos e a ginástica passou a ser praticada também nas escolas, com o objetivo de formar um país mais forte, mais saudável, mais saudável, capaz de cuidar da sua própria saúde através de hábitos saudáveis e com mais capacidade de produzir no trabalho. Atualmente, a ginástica tornou-se uma prática muito diversificada, que oferece vários métodos para se atingir diferentes objetivos, sendo que algumas formas de ginástica são competitivas e outras não competitivas, que podem ser praticadas por todos. Vamos ver? E uma forma de ginástica não competitiva é a musculação. Eu fui até uma academia de ginástica para mostrar para você como é o treino. Vamos ver? Olá! Tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui para apresentar mais uma prática corporal. É a musculação. Você já fez? Já praticou? Vamos ver como é que é? A musculação pode ser praticada por todos, em todas as idades, jovens, adultos e idosos, e pode trazer muitos benefícios para a sua saúde. As academias são geralmente divididas por tipos de atividade. Assim, temos a área da ergometria, ou seja, a parte da atividade aeróbica, que é aquela atividade constante de longa duração, como a caminhada, corrida e bicicleta. Esses exercícios têm como objetivo aquecer o corpo, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e, por terem um grande gasto energético, ajudam muito a emagrecer. Tem também a área dos aparelhos e peso de musculação mesmo, onde, como dizem, a galera puxa ferro. Esses aparelhos são divididos de acordo com os grupos musculares trabalhados. Assim, temos exercícios para o peito, costas, braços, ombros e pernas. Por fim, tem o espaço da ginástica de solo, como a ginástica funcional, práticas de dança e o alongamento. Mas, antes de começar o nosso treino, tem alguns cuidados e recomendações. Procure um médico e só faça exercícios com orientações de um profissional de educação física. Respeite seus limites de velocidade, força e resistência. Use roupas adequadas e beba água. Observe a postura e a respiração. Cuide de sua higiene. Leve toalha e álcool em gel. A gente começa com o aquecimento, que pode ser uma caminhada ou uma corrida leve, por cerca de 5 a 10 minutos. Existem vários tipos de treino e o professor da academia vai saber te orientar. Na musculação, a gente divide o treino de acordo com os grupos musculares trabalhados. Em um treino básico, a gente faz 3 vezes de 15 repetições. Os exercícios são de acordo com o movimento que o músculo faz. Os peitorais fazem principalmente o movimento de adução. Já os músculos das costas fazem os movimentos da coluna, que são a extensão, rotação e as flexões laterais. Lembrando que tem que ter atenção com a postura e a respiração. E para as pernas, existem vários aparelhos e exercícios. Tem aqueles para os músculos extensores e flexores. Os músculos laterais e os músculos internos da coxa. E tem também os movimentos de agachamento e para a panturrilha. Para os braços, também existem vários aparelhos e exercícios com peso. Sendo que os principais músculos são o bíceps e o tríceps. O bíceps faz a flexão do cotovelo e a rotação do antebraço. Já o tríceps faz a extensão do cotovelo. Muito bem pessoal, já estamos quase terminando nosso treino. Agora só faltam os abdominais e a sessão de alongamento, que é muito importante. Principalmente para se evitar as dores musculares. A gente tem que fazer o alongamento do pescoço, braço, tronco e pernas. Muito bem pessoal, isso aí. Hoje nós vimos um pouquinho sobre a musculação, o básico, tá certo? E você pode fazer esses exercícios aí na sua casa. Você pode adaptar com cabo de vassoura ou usando um padzinho para fazer os movimentos, tá certo? Eu fiz aqui e eu espero que você faça isso aí. Até a nossa próxima prática, valeu? Tchau! Muito bem! E na aula de hoje, nós estudamos sobre a ginástica, sobre sua evolução histórica. Sendo sua origem ainda na pré-história, passou por períodos onde foi valorizada ou proibida, até chegar aos dias atuais. Com uma prática diversificada, com modalidades competitivas e não competitivas. E como atividade prática, eu quero que você experimente fazer os exercícios da musculação em uma academia aí perto da sua casa, tá certo? E eu vou deixar vocês com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da aula de hoje. Até a próxima! Valeu! Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença! Tchau! 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 Tchau!